Sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo da maratona da Consulplan do ano de 2018. Se você não é nosso inscrito, inscreva-se no canal e dê um like no vídeo. Vamos lá! A figura a seguir representa um azulejo quadrado cujo lado mede 20 cm. No seu interior, um quadrado branco cujo lado mede 10 cm e um quadrado preto de lado 6 cm. Vamos atribuir essas medidas. Então, ele falou que aqui mede 20 cm. Lá dentro tem um quadrado branco cujo lado mede 10 cm e um quadrado preto cujo lado é 6 cm. Ele quer saber a porcentagem da superfície do azulejo ocupada pela região branca. Então, eu vou calcular a área da região branca e, em seguida, eu vou dividir pela área da superfície do azulejo toda. Então, vamos fazer isso aqui. A área da região branca vale quanto? A área do quadrado branco todo aqui é 10², que é 100. E a área desse quadrado preto é 6², que é 36. Para calcular a área só da região branca, eu devo tirar a área do quadrado branco menos, então, a área do quadrado preto. Então, eu vou fazer a área do quadrado branco menos a área do quadrado preto. Nós já sabemos quanto vale cada área dessa. A área do quadrado branco é 10², que é 100. E a área do quadrado preto é 6², que é 36. 100 menos 36 é 64. Então, a área da região branca vale 64 cm². Agora, nós vamos calcular a porcentagem que ele pede no enunciado. Então, eu vou calcular a área do quadrado todo aqui, do quadrado grandão, a área do azulejo. A área do azulejo vale 20 por 20, 20². 20² é 400 cm². Então, eu vou calcular agora a porcentagem em questão. Basta pegar a área da região branca e dividir pela área de todo o azulejo. Então, a área da região branca é 64. A área do azulejo é 400. Basta dividir em cima e embaixo aqui. Como a resposta está em porcentagem, eu vou chegar no denominador por 100. Então, basta dividir ali o 400 por 4. Vou simplificar por 4 em cima e embaixo. 64 por 4 dá 16. E 400 por 4 é igual a 100. 16% alternativa A. Vamos à questão 2. O quadrilátero apresenta um de seus ângulos internos igual a 81 graus e os demais ângulos internos possuem a mesma medida. O valor de cada um desses ângulos de medidas iguais é... Vamos representar o nosso quadrilátero aqui. Se fosse 90 graus, o ângulo seria assim, né? Mas 81 é um pouco mais fechado. Então, aqui está o nosso ângulo de 81 graus. E ele diz que o restante dos ângulos são iguais, né? Então, os outros três ângulos restantes ali, eles têm a mesma medida. Então, vamos representar ali aqueles três ângulos tendo a mesma medida. Vamos chamar de x essa medida. Em todo polígono, a soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180. Em que n é o número de lados do polígono, certo? O quadrilátero tem quatro lados. Fazendo 4 menos 2, nós vamos ter aqui 2, né? Então, 2 vezes 180 é igual a 360. Então, a soma dos ângulos internos do nosso polígono é igual a 360 graus. Vamos fazer a soma aqui dos ângulos internos. Então, nós temos x com x com x, 3x com 81, certo? Então, a soma dos ângulos internos desse quadrilátero aqui é 3x mais 81. E isso é igual a 360 graus, porque, afinal, aqui nós temos os ângulos internos, né? Então, se é a soma dos ângulos internos, isso representa 360 graus. Vamos pegar 360 e subtrair 81, né? Então, aqui dá 10, pega emprestado, né? 5, 10 menos 1, 9. Pega emprestado, 15 ali, 2. 15 menos 8, 7. Ali, baixo 2. Então, 81, 360 menos 81, deu 279. Dividindo 279 por 3, nós vamos ter 279 por 3. Então, pego 27, 9 vezes 3, 27. Para 27, 0. Baixo 9. 9 dividido por 3 é 3. 3 vezes 3, 9. Para 9, 0. Então, a resposta é que o x é igual a 93 graus. Alternativa A. Vamos agora à próxima questão. 3. Considere H um hexágono regular inscrito em uma circunferência C. Assim, para π igual a 3, a razão entre a área da circunferência e a do hexágono é igual a... Vamos desenhar aqui o hexágono inscrito na circunferência. Aliás, acho melhor fazer primeiro o círculo e, em seguida, colocar o hexágono dentro. Então, aqui está o círculo e, agora, eu vou colocar o hexágono lá dentro. O centro desse meu círculo está mais ou menos aqui, né? Mais ou menos aqui. Só fazer um ajuste. Aí. Assim ficou bom. Então, vamos fazer uma revisão ali. Vamos fazer uma revisão ali do hexágono inscrito na circunferência, né? Aqui está o centro da nossa circunferência. E um de seus raios pode ser esse raio daqui, né? Esse raio aqui. Muito bem. Nós podemos dividir aquele hexágono em quantos triângulos? Em seis triângulos, certo? Em seis triângulos. Não está ficando muito bom, mas espero que você entenda. Então, nós vamos dividir aquele hexágono em seis triângulos. Vamos calcular qual é a medida desse ângulo aqui, né? Eu sei que tudo aqui, a volta inteira, dá 360 graus. 360 graus dividido são seis ângulos idênticos, né? Por seis, isso ali corresponde a 60 graus, certo? Então, esse ângulo aqui vale 60 graus. Vamos calcular qual é a medida do ângulo interno de um hexágono, né? De um hexágono regular. A soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180. Então, a soma dos ângulos internos, n menos 2, n é o número de lados. Nós temos seis lados por hexágono. 6 menos 2, 4. 4 vezes 180. 360 vezes 2, 720 graus. 720 graus é a medida da soma dos ângulos internos. Um ângulo só, basta dividir pelo número de lados, né? Então, fazendo a soma dos ângulos internos dividido por n, eu tenho o ângulo interno do nosso hexágono. Então, 720 dividido por 6, 720 dividido por 6, que dá 1. 1 abaixo 2, 12 por 6, 2. Para 12, nada. Abaixo 0, né? Então, dá 120 graus. Então, esse ângulo aqui, ele vale 120 graus. Esse ângulo aqui todo, né? Ele vale 120 graus. Então, cada ângulo aqui deve valer 60 graus para fechar o 120, né? Porque, afinal, isso aqui seria uma bissetriz. Então, cada ângulo ali, eu descobri, né? Que cada ângulo aqui do nosso triângulo, cada ângulo interno dele vale 60 graus. Vale 60 graus. Então, esses 6 triângulos são triângulos equiláteros. Foi isso que eu descobri aqui, né? Como aqui a medida, a medida nós vamos chamar, por exemplo, de L, então, a medida aqui do raio do círculo também vai valer L, certo? Vai valer L também. Para calcular a área do hexágono regular, nós vamos fazer 6 vezes a área do triângulo equilátero, né? De um triângulo equilátero de lado L. Porque são 6 triângulos equiláteros de lado L. A área do triângulo equilátero, se você lembra da fórmula, né? É lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Vamos simplificar o 6 e o 4 tudo por 2. Aqui vai dar 3, aqui vai dar 2. Nós vamos ter L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Então, nós vamos ter... Ah, esqueci do 3 ali na frente, né? 3 L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Essa é a área do hexágono regular. A área do círculo, você sabe que é πR ao quadrado, né? E o raio aqui tem a mesma medida do lado. Então, vai ser π, que ele falou no exercício, lá em cima, que vale 3. O π é igual a 3. Então, nós vamos ter 3 vezes o raio, que é L, 3 vezes L ao quadrado, certo? 3L ao quadrado. Ele pediu no exercício a razão entre a área da circunferência e a do hexágono. Então, eu vou fazer a área da circunferência dividida pela área do hexágono. A razão é a divisão, certo? A área da circunferência é 3L ao quadrado e a área do hexágono é 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2. Vamos cancelar aquele 3L ao quadrado em cima e embaixo, né? Aqui em cima ficou 1. E eu vou ter a divisão de frações, né? 1 dividido por raiz de 3 sobre 2. Então, pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Divisão de frações. Pega a primeira, que é 1, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de raiz de 3 sobre 2 é 2 sobre raiz de 3. Então, eu tenho 2 sobre raiz de 3. Racionalizando, nós vamos ter... Vamos continuar aqui embaixo, ó. Racionalizando 2 sobre raiz de 3, multiplica em cima e embaixo pela raiz que está embaixo, né? Então, eu vou ter 2 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, a raiz quadrada de 9, que dá 3, né? Que dá 3. Então, nós vamos ter que a resposta ali... A razão entre as áreas é 2 raiz de 3 sobre 3. Vamos ver se nós temos essa alternativa. 2 raiz de 3 sobre 3. Nós temos aqui a alternativa A. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Inscreva-se no canal. Quem vê em breve aí mais vídeos da maratona da Consulplan do ano de 2018. Até a próxima!